Na pessoa do seu presidente, pela brilhante conquista, pela primeira vez no futebol paulista, em 75 anos de existência, que um clube do interior consegue vencer esse troféu. Portanto, está de parabéns, Ribeirão Preto, que consegue vencer a taça Cidade de São Paulo, o troféu pela primeira vez conquistado por um clube do interior. Fala, nação botafoguense! Hoje, um programa mais do que especial, 18 de maio. Essa data é muito significativa na história do Botafogo. Há 45 anos, o Botafogo conquistava o título da taça Cidade de São Paulo, um dos principais da história do clube, se não for o principal. E hoje estamos recebendo aqui, neste programa, três jogadores que fizeram história naquele time, que fizeram história nesse time sensação do Botafogo em 1977. Primeiramente, vou apresentar o João Cristóvão, que é o nosso convidado, participa com a gente da assessoria de imprensa do Botafogo. João, para falar desse programa especial hoje, que comemora 45 anos do título da taça Cidade de São Paulo, conquistado pelo Botafogo. É isso, Luiz. Um grande abraço para você, um grande abraço para todos os amigos que estão aqui, torcedores do Botafogo, acompanhando essa homenagem que a gente vai fazer para esse time, que, como você bem disse, completa 45 anos de um dos principais títulos da história do Botafogo, se não o principal, o título da taça Cidade de São Paulo, conquistado no Morumbi, e um empate 0x0 contra o São Paulo. Um efeito grandioso que mostra a qualidade desses atletas que aqui estão representando muitos outros. A gente vai falar também de outros grandes atletas. Vamos lá, Zé Mário e Sócrates, só para citar de exemplo para você, que participava também daquele time histórico do Botafogo, que virou filme. Já a gente também vai falar sobre isso, virou filme, inclusive passou em grandes canais, como no Esporte TV, esse filme, Campeões de 1977. Então, muita coisa para a gente poder debater, muita coisa para a gente poder falar, e muita história, esses três atletas que você vai apresentar, vão contar para a gente. Primeiro então, primeiro convidado aqui do meu lado direito, Motoka. Quem não se lembra de Motoka? Motoka, muito obrigado por ter vindo até Ribeirão Preto e comparecido ao programa. Boa noite, nação botafoguense. Eu te agradeço, fico muito feliz de estar aqui no Santa Cruz. E muito obrigado pelo convite, me sinto lisonjeado. Não tenho palavras para agradecer o que o Botafogo fez por mim, e fez por esses meninos que estão aqui do meu lado, que você vai apresentá-los. E dizer que a gente não bateu só o São Paulo, a gente bateu no sábado antes o Guarani, que era um super time. Legal, esse é o João Carlos Motoka. Do meu lado aqui, esquerdo, esse é a figurinha carimbada, né? Está sempre com a gente, participando de vários programas, participando de várias entrevistas. Paulo César Camassuti. PC, um grande abraço aí, obrigado aí por vir representar todos os jogadores de 1977 dessa conquista. Boa noite, eu que agradeço o convite. Eu acho que para mim, eu estava começando aquele ano, na equipe principal do Botafogo, onde tinha João Motoka, Zito, Zé Mário, Sócrates. Então, para mim, foi um momento de muita felicidade, e eu tive um aprendizado muito grande com esses atletas, e quando eu tive a oportunidade, eu soube aproveitar. Então, foi um momento mágico para mim e para o Botafogo, conquistando aquele título no ano de 77. E aqui do meu lado esquerdo, né, Luiz, o PC já disse aqui, o Zito, que também fez parte desse histórico time. Zito, um grande abraço para você, uma alegria muito grande para a gente poder te receber aqui no Santa Cruz. É uma satisfação receber esse convite dessa grandiosa equipe, que é o nosso grandioso Botafogo. E aqui fazendo parte da história também, fiquei seis anos aqui nesse clube, com muito orgulho, a minha carreira foi... se dado muito bem, depois que eu saí do Botafogo, eu sempre usava o nome do Botafogo, e fiz parte dessa equipe de 77. Nós éramos mais ou menos 30, 30 e poucos atletas, e todos como os irmãos, e foi onde que nós chegamos. Tivemos só uma derrota, parece que no primeiro turno, fomos campeões, eu participei somente das três primeiras, fui para a Seleção Sub-20 do Brasil, e de lá eu torci bastante, e fui campeão também, que nem eles. A gente já percebeu que a emoção vai ser grande aqui, de falar com esses atletas, e contar essa história toda, né Luiz? Motocco, agora falando com você, esse time aí de 77, eram jogadores revelados nas categorias de base do clube, com jogadores experientes, isso que lhe deu a liga? Não, como eu estava comentando, o goleiro que era para ser contratado, era o Sérgio da Ferroviária, mas a gente foi em 76 lá, eu fiz dois gols de cobertura nele, eu me lembro bem que um foi de fora da área, outro foi dentro da área, e aí eu não era o homem de esquema do Sérgio Jorge Vieira para fazer o terceiro homem, tipo o Eduardo, tipo o Zagallo, né, para voltar lá nas antigas, mas eu sei que eu batalhei bastante, eu tinha bastante fôlego, e isso me deu as condições, e tinha um diretor do Botafogo, que amava o meu futebol, filho dele sabe, era o seu Mauro Sack, de Jardinópolis, e ele falava, o Motocco tem que jogar, ele não pode ficar de fora, e eu ficava muito contente, né, e na minha estreia, quando o Alfredo não pôde ir para jogar contra o Cruzeiro, eu fui considerado o melhor jogador em campo, fui comparado ao Dirceu Lopes, são poucos, né, que tem esse privilégio na vida de, e eu lembro que teve um pênalti, o Aguilheira pegou, o Morais bateu, depois teve um pênalti em mim, e o juiz do Rio de Janeiro falou, você veio reclamar comigo, mas eu dou lá e dou aqui, aí o Sócrates perdeu o gol que o Hélio, também goleiro do Cruzeiro, pegou. Ô Zito, e você, como é que você entrou nesse time aí, qual que é a sua história para fazer essa caminhada tão bonita nesse time? É bom, nós vimos do Juvenil, nós estávamos disputando jogos abertos de Rio Preto, onde nós fomos campeões pelo Botafogo, mas representando o Ribeirão Preto, e desse time surgiu o Macalé, surgiu o Zé Mário, surgiu eu, surgiu o Toninho, um monte de jogador, e eu e o Zé Mário já fomos para o profissional, isso aí foi 75, 76 já. E o Zé Mário deu a sorte, só que, que nem o caso do Camassuti, do caso do Zé Mário, eles eram meias, na verdade, só que por causa do Sócrates, eles viraram ponta. Sorte deles, que tiveram uma, uma carreira, de sucesso, né, infelizmente o Zé Mário, nos deixou muito cedo, mas é que nem o Motoka falou, titular era um, mas o João Motoka brigou, foi titular, depois eu, como era meia, de vez em quando jogava na ponta também, jogava na meia, várias partidas, jogou eu, o Motoka também, eu de meia, ele de ponta, e vice-versa, e o Motoka tem a facilidade, que ele sabia bater com as duas pernas, né, eu, a direitinha era ruim, mas a esquerda, tanto é que, quando o Aguilheira foi fazer o teste, o Tidi falou, não, chama o Zito para testar o homem, porque aquela canhotinha, se ele pegar, ele está aprovado. É isso, e era potente, conhece o do homem aqui? Potente, vixe, o Zito chutava muito bem, e tive a felicidade, de jogar com ele, também na Seleção Paulista, fomos convocados, pelo Botafogo, para disputar, interior contra a capital, o Bolon, que fazia esses jogos de seleções, e fizemos uma partida lá em Bauru, interior contra a capital, ganhamos 2x1, e um dos gols do 2x1, Zito deu o passo para mim, para fazer o gol. Aí eu voltei, voltei com o Mourão, já fiquei já na equipe principal, participando daquele elenco maravilhoso, e não demorou tanto, para mim ter a minha oportunidade. E a campanha daquele time, no primeiro turno, 18 jogos, 11 vitórias, 6 empates, apenas uma derrota, o Botafogo chegou à final, empatou com o São Paulo, naquele primeiro turno ali, você lembra, perceber bem, qual foi o adversário mais difícil, e por que deu a liga nesse time? Não, deu a liga, porque eram jogadores extraordinários, quando você tem um elenco de qualidade, se dá a liga, não tem como não dar, porque a categoria, o entendimento entre eles, se torna mais fácil. Agora, o jogo mais difícil, que eu fui no banco, foi na Vila Belmiro. Quem fez o gol da virada, está aí do seu lado, o Botafogo estava perdendo de 2x0, eu era o primeiro jogo, que eu estava no banco de reserva, e o Sr. Jorge olhava para o banco, quando eu estava 2x0, eu enculhia, não, eu falei, nossa, não dá para entrar nesse jogo não, a casa cheia, um barulho, nunca tinha ouvido um barulho daquele, falei, ah, eu não dá para entrar não. Aí o Motoka fez, acho que o 2x1, o Zemário 2x2, fez o terceiro Motoka, foi o terceiro, foi o 2x2, aí quando fez o terceiro, aí todo mundo, né, aparecia, né, mas o jogo mais difícil, na minha opinião, foi contra o Santos, a virada do Botafogo 3x2, onde o Motoka virou o jogo lá. Lembra desse jogo, Motoka? Nossa, como não lembrar, eu sou santista, hein, eu lembro que estava 2x0, um gol de cabeça do Sócrates, outro de calcanhar, e o pessoal ficava gozando, né, porque o Botafogo tinha tomado 11, vai tomar 11 de novo, vai tomar 11 de novo, aí eu fiz o terceiro gol, aos 21 minutos, isso, o campo cruzou, o lateral direito do Santos era o Nelsinho Batista, pai desse Nelsinho, novo treinador, mas eu cheguei bem na frente dele, bati de pé esquerdo, pá, sai pá, não sabia para onde corria, né, de alegria. E essa história, lembra desse jogo também, Zito, muito bem? Não, esse jogo estava servindo a seleção sub-20, mas participava pelo, hoje não tem a fácil, antigamente não tinha facilidade, crerem hoje, a gente só sabia resultado por jornal, por rádio, mas eu estava sempre participando lá, tudo e falei, Botafogo vai ser campeão paulista esse ano, e na seleção tinha gente de Piracicaba, tinha jogador da Ponte Preta, do Guarani, Juninho, o Guina do comercial também, então eu falei, Botafogo esse ano vai ser campeão paulista, que não vai ficar não, e nós ficamos campeões no primeiro turno, deu uma boa passagem para isso, mas infelizmente não teve aquela disputa do campeão do primeiro turno com o campeão do segundo turno, que seria óbvio, mas infelizmente nós fomos deixados para trás por causa disso. Como é que, só como é que ele comentou, que convivia com vários outros atletas na seleção sub-20, por exemplo, como é que aqueles outros jogadores viam Botafogo ali? O Sócrates estava tomando já esse respeito que ele tem hoje, de como é que os adversários encaravam o Botafogo naquela época, Zito? Na verdade, o nome do Botafogo era o Sócrates, aí estava despontando e já tinham vários campeonatos paulistas nas costas, desde 74, 75, que o Sócrates já fazia parte do elenco profissional do Botafogo, e infelizmente, tive uma notícia muito ruim lá na seleção naquela época, que foi a enfermidade do Zé Mário, mas quando saiu a convocação do time de cima, o treinador na nossa seleção, que era o Ivarice de Macedo, falou, Zito, realmente foi um jogador do Botafogo convocado pelo Coutinho. Eu falei, quem? O Sócrates? Ele falou, não, não é o Sócrates não. Falei, então é o Zé Mário, é, esse foi convocado. Porque também na posição do Sócrates, o que tinha de jogador bom nesse Brasil, é brincadeira. Agora, na ponta direita, só tinha aquele Gil do Fluminense. Falei, nossa, o Zé Mário vai ser titular tranquilo. Tanto é que a hora que chegou nos treinos lá, que a gente treinava sempre junto, o Zé Mário bagunçava aquela defesa. O João Zito citou aí, Sócrates, nós vamos falar daqui a pouco, citou o Zé Mário também, citou um assunto muito legal, sobre o regulamento daquele turno. Todo mundo falou, o Botafogo foi campeão do primeiro turno, mas não foi campeão da competição. Nós vamos falar também, até porque tem um episódio engraçado, uma trapaceada, tiraram o Botafogo contra a Ponte Preta, da final do campeonato. PC, mas antes de tudo que você falasse, qual que era o segredo daquele time? Por que aquele time deu certo? Não, deu certo, porque o Sr. Jorge traçou uma estratégia, um plano de jogo, que se defendiam bem, e tinha gente para contra-atacar. O Zé Mário era um jogador rápido, o Sócrates era um jogador que levava essa bola até o ataque, o Arlinda era um dos bons finalizadores da equipe, então por isso que deu certo. Quando você tem um grupo de grandes jogadores, tudo se torna mais fácil. E eu nunca vi, eu joguei São Paulo e Corinthians, eu nunca vi os jogadores do Botafogo falar assim, ó, vamos entrar em campo, ó, o empate tá bom. Jamais ouvi os jogadores falarem isso aí. Não, vamos entrar, vamos é para ganhar. O Botafogo em casa e fora, já partia para cima, o Botafogo não era um time retrancado. O Botafogo esperava ali aqueles minutinhos de início de jogo, via que os adversários estavam com medo, o Botafogo já ia encurralando os adversários para trás, e o Botafogo era feliz, que saía na frente. Aí depois se fechava normalmente, e os contra-ataques do Botafogo realmente eram perigosos. E o Motocca era um jogador, era um motorzinho, ele corria o campo todo. Eu, quando entrei no time, o Motocca corria por mim, eu só recebia a bola na frente. Até o primeiro gol que eu fiz contra o Goiás, aqui no Santa Cruz, foi um passe dele, ele pegou a bola lá da ponta esquerda, levou até o lado direito, só tive o trabalho de chutar. Então, era um time muito unido, o Sr. Jorge dava todas as condições para a gente jogar, a diretoria também. Então, por isso que o time chegou aonde chegou. Motocca, como que era jogar no Santa Cruz, naquele Paulista de 77? Era emocionante. Eu lembro que esse gol aí que o Paulo César falou, ele pegou uma pancada forte, a gente ganhou de 4x0 do Goiás, um baita de um time, Macalé, Pastoril, Lincoln, Rinaldo, e não era brincadeira não. e voltando um pouco, o primeiro ataque do Botafogo, eu era o ponta direita, era eu, Sócrates, Geraldão, o Nenê, ou o Mingo. E em 76, já estava montando mais ou menos assim, né? Só que eu tive 75, seis meses na portuguesa, eu joguei com o Dicá, Enéas, com esses caras. Aí, eu estava em Bitinga, eu liguei para o Tiri e falei, eu me apresento aonde? Ele falou, não, ele me chamava de Zé Pretinho, Não, você vem, Zé Pretinho, você vem para Iberão Preto, se apresentar aqui, né? Aí, começou a aparecer o Zé Mário, né? Eu falei, já estou perdendo meu espaço, né? tal, mas, como diz o Paulo César, o Sócrates tinha uma deficiência física, jogava do meio de campo para frente. Quem era o sacrificado? O Arlindo, que tinha que cair na ponta esquerda, e o Mineiro, que passava, quando ele estava com o joelho bom, chutava igual um animal também, quase igual o Zito. Então, deu liga, e eu estava vendo, hoje, eu acompanho Botafogo, eu quero ter um videozinho, quando a gente foi campeão, os papel picados, assim, caindo dos prédios, a cidade, eu em cima do corpo de bombeiro, os socos com a bandeira aqui, descendo do carro de bombeiro, não era carro, era um caminhão, né? Antigamente. Mas, isso aqui, está guardado no meu coração, eternamente. Bom, João, a gente sentiu aí, na abertura da nossa edição especial, aqui, desses 45 anos do título, da Tassão Cidade de São Paulo, a sua emoção, né? De poder estar participando desse momento, e ter participado, naquela época, desse time tão vitorioso aí do Botafogo, um dos principais times da história do Botafogo, que é sempre lembrado, inclusive tem camisas, enfim, comemorativas. O que que significou isso pra você? E você, anteriormente, comentou do carro de bombeiro, o que que isso significa na sua vida? Todo esse sucesso que você teve naquele time? Ah, eu acho que não tem dinheiro que paga isso, né? Se você ganhar dinheiro, uma homenagem que vocês estão fazendo pra gente aqui, e a emoção que a gente sentiu no Morumbi, você empatar um jogo e ter um gol anulado do Sócrates, legítimo, o Escoforo anulou o gol, deu perigo de gol, e fomos pra prorrogação, aí o Sr. Jorge falou, falta 30 minutos pra gente ser campeão, e o Rubens Minelli falou assim, ó, agora tchau, eles não vão aguentar. O Lourico, quando terminou o jogo, falou, agora vamos sair, subiando, mamãe eu quero, falou pro Sr. Rubens Minelli, você imagina o time do São Paulo, Aldir Pérez, Antenor, Zé Sérgio, Serginho, Pedro Rocha, Zé Carlos, Serrão, Muricy, um time massa, tinha uma mirandinha, tava, era um time massa. Então você imagine, eu e Bitinga, onde eu moro, as pessoas falam assim, puh, eu tenho um placar, que tem uma história de vida, a minha superação, que eu tive, Paulo César sabe, dois acontecimentos, fatais da minha vida, eu tinha tudo pra dar um cara errado na vida, mas superei, nunca usei droga, nunca usei nada, sou um cara do bem, procuro transmitir isso pros meninos, que eu dou aula de futebol pra eles, e tô bastante emocionado mesmo, eu só tenho que agradecer a Deus, por ele me preservar até aqui, por tudo que eu passei aqui, no Santa Cruz, fazer gol contra o Curitiba, fazer gol contra o Santos, fazer gol contra o Palmeiras, eu acho que, e o Milton Neves, me fala um negócio, ele me ligou em casa, quando tinha aquele telefone fixo, eu nem sei se tem mais, ele falou assim, João Carlos, já teve muito, mas você é o único que tem motoca, e isso que marca você, porque João Carlos, você pode ver, passou um no Corinthians zagueiro, passou um não sei aonde, mas você é lembrado. Eles continuam levando o nome do Botafogo, tem muita gente que vem, conquista alguma coisa, às vezes não leva o nome do Botafogo adiante, o Motoc sempre tá falando, o PC tá falando, o Zito tá falando, sempre tá falando, e mencionando o time. É, quando eu vou no meu trabalho, eu vou com a camisa do Botafogo, né? Na realidade, o João, lógico, deve se emocionar, porque era um ambiente tão bom, tão sadio, sabe? Não tinha, primeiro, vaidade e primeiro, hein? Você falou que ficou, quantas partidas invictas? Foram 18 jogos no primeiro turno, 11 vitórias, 6 empates, e apenas uma delota. E tal, pra você ver, Botafogo ficou, acho que umas 11 partidas, né? Invicta. Pergunta quem falava que tava com dor no tornozeiro, tava com gripe, tava com alguma coisa pra ver se saia do time. Ninguém, ninguém queria ser poupado. pô, ainda a gente brincava, pô, deixa a gente jogar um minutinho, não, não, não dá pra jogar, não dá pra jogar sim, tô lá no campo domingo. Então, era um ambiente tão sadio, que dava prazer de você conviver, a gente ia pra concentração, se divertia, entendeu? Quando a fase é boa, ninguém que tá aqui, entrar no departamento médico. Não, ninguém, a fase tá boa, todo mundo quer jogar, e não dá oportunidade, porque sabe, sai nesse time aí, você perde o lugar, porque quem tava jogando, sabia que tinha jogadores que, se desse oportunidade, não ia sair mais, entendeu? Então, esse pessoal que, tem que emocionar mesmo, porque ele jogou todos os jogos, velho, ele foi o motorzinho do time, ele foi um dos caras, na minha opinião, mais importantes do time do Botafogo, porque ele corria, ele era um jogador sacrificado, ali dentro do campo, eu, quando eu entrei no time, eu via o tanto que ele corria, eu apenas recebia lançamento, eu pegava a bola, ia pra cima, ou eu cruzava, ou eu finalizava, mas ele, além dele finalizar bem, fazer gols, ele tinha a obrigação de ajudar lá, o Lorico, o Mário, lá atrás, entendeu? Compor aquele meio do campo, então, era um dos jogadores mais sacrificados do time, então, tem que ser homenageado mesmo, ele tem que ser, ele é um dos poucos aí, que restou daquele time titular, então, ele merece ser homenageado, porque a gente, eu sei o tanto que ele corria, o tanto sacrifício que ele fez, pra ser titular nesse time aí. É fácil, né, João, teve que correr bastante, era a ordem do Jorge Vieira, você ter essa função toda no gramado? Já era do meu dom, eu vou contar uma passagem aqui, na final de 77, tava o Parreira, e o Claudio Coutinho lá, pra ver o Zé Mário e o Sócrates. Aí eles comentaram, pô, a gente veio ver o 7 e o 8, a gente viu o 11. Isso aí que o Paulo César falou, você vê como que é as coisas, eu lembro o lance que o Valdir Pérez tava adiantado, eu levantei a cabeça, toquei por cima dele, só que ele deu tanta sorte, que ele relou a mão na bola e evitou o gol. E era o gol na prorrogação, ela tava com uns 13 minutos, ali ia ser o gol, a gente ganhou o título, mas ia ser mais emocionante com o gol, né? Não tenho dúvida, né? Com certeza, ia ser muito emocionante. E aí pra vocês, como é que é, como é que foi, Osito, poder estar junto com o Sócrates, a gente já teve uma entrevista com o PC também aqui, ele comentava que o Sócrates não treinava às vezes todo dia com o elenco, às vezes ele tinha que ir na faculdade, fazer outras coisas, e que ele não tava sempre ali presente, mas quando tava dentro de campo não tinha o que falar, porque o homem ia lá e resolvia, né? Como é que foi participar e jogar ao lado desse grande jogador também, né? Assim como vocês, mas o Sócrates ficou marcado aí também na seleção brasileira, enfim. Eu tô aproveitando o que o João falou, a gente comentou aqui de vaidade agora há pouco, e não tinha essa vaidade, né? Porque o Sócrates não treinava e jogava, e não existia essa vaidade entre vocês. Não, o Sócrates era uma pessoa à parte. Além de não treinar, ele chegava no dois toques no sábado e ia no gol. Então, tanto é que teve até uma partida que ele jogou no gol, não sei se vocês se lembram lá no Maracanã que ele entrou no gol, não foi, Pelser? Contra o Fluminense. Contra o Fluminense, ele jogou essa partida no gol, porque não tinha ninguém mais pra colocar, e agora ele tinha um problema dele, era as pernas cumpridas, e o toque de primeira, mesmo que você tivesse de costas pra ele, você sabia que a bola vinha. E vinha redondinha. Só que chegava na hora lá, o homem corria mesmo. Só que quando não tava o Motoka, tava o Zito correndo pra ele. Então, eu e o Motoka, se botar na frente que nós corremos pro Sócrates, nós vamos dar uma volta ao mundo, né? Não é, Motoka? Pensei, e sobre o Zé Marques, você poderia falar? Ah, é um jogador diferenciado, né? Eu me lembro que quando ele pegava na bola, o Sr. Jorge gritava, eu sou mais você. Quando o Sr. Jorge falava assim, ele ia pra cima do lateral, entortava, fazia a jogada, cruzava, saia os gols. Era um jogador que realmente, bom, o jogador, foi o primeiro jogador do interior de São Paulo, aí pra seleção brasileira, com todos os méritos. E na final contra o São Paulo também, além do Motoka, ele foi um jogador que desequilibrou, ele chamou muita atenção ali, preocupou a zaga do São Paulo, eu lembro, Gilberto Sorriso começou a correr atrás, preocupado, Bezerra fazendo cobertura, Chicão ali, eles realmente torturaram a defesa do São Paulo. Pensei, eu gostaria que também você contasse a história do jogo contra a Ponte Preta, você, o Zito, o Motoka. É, mas o João tava no jogo. Nesse jogo da Ponte Preta que o Botafogo estava ganhando, aí o jogo foi cancelado, foi suspenso, e começou no outro dia com o placar de 0 a 0. É, foi uma coisa assim que a gente não esperava, a gente já tava sonhando com a final, né, ganhar da Ponte Preta. Com, de cá na minha esquerda, acho que Oscar, Polozzi, Odir Leigh, Jair, Marco Aurélio, o irmão do Tuta na Ponte Esquerda, o Tuta, falei, nossa, nós vamos chegar numa final, nossa, será que nós vamos ser campeão paulista? De repente apagou tudo. Falei, nossa, virou, não era nem boate, né, porque só via a luz assim, onde os caras transmitiam jogo, espera 15, espera 20, espera tal, ah, o jogo foi suspenso, vai ser no dia seguinte. toda aquela adrenalina que nós estávamos, a gente já sabia que alguma coisa ia acontecer. o senhor Jorge já tinha comentado com a gente, falou, ó, pode preparar que o pior vai acontecer. E realmente o de cá, no DVD, ele mesmo confirma que teve sabotagem naquele jogo. o DVD 77, Eternos Campeões, né, produzido pelo Igor Ramos, ele conta essa história. Você lembra mais dessa história, Zito? Lembro, nós estávamos ganhando de 1x0, né, gol do Sox, né, João? Estava ganhando de 1x0, e a Ponte Preta, era um time gostoso de jogar. Eles deixavam a gente jogar. Só que era um time técnico, só que o Botafogo não, era parrudão mesmo. A gente, né, aí aconteceu aquilo lá, mas eu tenho a minha definição sobre isso, porque o Botafogo, se vai na final com o Corinthians, era campeão paulista. Porque o Botafogo jogava e não deixava jogar. Né, João? O senhor Jorge Beira falava, ele usava aquele velho ditado, para morrer, vai morrer minha mãe, que era mais velha que eu, não é o que ele falava? Então, vai ter que chegar primeiro na bola, tem bola dividida, então, quem é botafoguense, que não era daquela época, sabia que o Botafogo era um time que jogava o fino da bola, mas não deixava jogar, não. Porque se a gente tivesse ido com o Corinthians naquela final, fatalmente a gente era campeão paulista, sem dúvida nenhuma. É isso, né, para a gente já também poder se encaminhando aqui para o nosso final de papo, agradecer muito a presença deles. Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês todos, né? Vou começar aqui pelo Zito, à minha esquerda, a gente vai passando. Como é que é, a gente não tem essa sensação, a gente não sabe o que é isso, ser ídolo, né, participar da história, ficar marcado na história de um clube de futebol. O que significa isso para vocês, Zito? É, significa muito para mim, para a minha família, tanto é que os meus dois filhos, até hoje, têm muito orgulho de mim, eles olham a minha camisa pregada lá na minha sala, falam, opa, isso aí é muito orgulho para a gente, você faz parte dessa grande nação botafoguense, e esse é um orgulho para nós, tanto para mim, como Paulo César, como João Motocchi, todos eles que passaram pelo Botafogo, não só em 77, como até agora, todos eles fazem parte do Botafogo, então todos eles que vão vestir a camisa do Botafogo, ou que já vestiram, tenho certeza que honraram essa camisa, e acho que se sente lisonjeado com isso, então é muito orgulho para mim, fazer parte da história do Botafogo. É isso, PC, essa é a emoção? É, essa é a emoção, eu sou muito grato, de ter vestido a direção do Botafogo, ao Botafogo, muita gratidão, foi aqui que me deram oportunidade, daqui que eu deslanchei para o futebol brasileiro e fora do país, então minha família sabe que existe um carinho muito grande pelo Botafogo, muita gratidão, e estamos aí torcendo, para que surja um outro grande Botafogo que possa dar alegria a essa torcida, que é muito grande. E você, Bototo? Eu acho que, primeiramente, agradecer a Deus, por ele, que eu disse, ter nos preservado, agradecer a família, que é a base de tudo, e quero dizer também que, na época de 77, tinha os homens de ouro, que eles chamavam, seu Mortari, Kiko Kalil, seu Mauro Saki, se eu esquecer alguém vai ser duro, mas tem o seu Faustino, essas pessoas nos deram o suporte que a gente precisava, nos acompanhava nos jogos, em Araraquara, que era pertinho, em qualquer lugar eles iam, mas para mim, eu só tenho que agradecer mesmo e dizer para vocês que, eu saí lá de Bitinga, estou muito contente de ver o Paulo César, o Zito, são bem mais jovens que eu, mas tive a honra de jogar junto com eles, e de vez em quando dava um passinho para ele, que o Paulo César falou, para eles fazerem um gol. É isso aí, muito legal, a gente agradece demais a presença de vocês aqui, né Luiz, de poder participar um pouquinho, e contar um pouquinho dessa grandiosa história, dessa história, que vocês fizeram com a camisa do Botafogo, é o primeiro time campeão da Taça Cidade de São Paulo, a gente viu nos vídeos o pessoal da federação falando a festa enorme que foi naquela época, e a gente poder corroborar com um pouquinho só, que seja com essa homenagem singela que a gente tem nesses 45 anos, desse título tão importante da camisa do Botafogo. Exatamente, chamamos outros jogadores, convidamos outros, alguns não estão mais em beirão, outros não estão mais aqui com a gente, mas agradeço o Zito, o PC, o Motoka aqui, de ter comparecido, nessa homenagem, nessa pequena homenagem, que a gente está fazendo aqui, hoje que está completando 45 anos do título da Taça Cidade de São Paulo, nós estamos gravando aqui no Hard Rock, esse programa bem legal, bem gostoso, para passar um pouco dessa emoção que eles sentiram na época para o torcedor botafoguense, tem muita gente que acompanhou, mas tem os mais novos hoje que estão na rede sociais e não sabem o que foi aquele título, o que foi aquele momento que o torcedor botafoguense viveu. Foi aquele time, a sensação do campeonato, com grandes jogadores. Tem escalação aí na ponta da língua, ou não, PC? O Aguilheira, o Wilson Campos, Ney, Mané, Mineiro, Mário, Lourique, Sócrates, Zé Mário, Arlindo e Motoka. E na final? Na final? Aguilheira, o Wilson Campos, Mané, Miro e Mineiro, Mário, Lourique, Osmarzinho, Zé Mário, Sócrates e Motoka. Muito legal, isso aí. A gente tem história para contar aqui até amanhã se deixar, né? É isso aí, Zito. Mas eu queria agradecer demais aí o pessoal também do Hard Rock, que o Júnior, que cedeu o espaço aqui para a gente também poder fazer essa edição especial aqui. E em breve a gente vai voltar com mais, né? Mais edições especiais aí, mais programas especiais para você ser torcedor do Botafogo. Um pouco da história do Botafogo, outras conquistas. Exatamente, a história é bem grande, então a gente tem muita coisa ainda para falar em relação a isso. E agradecer, Zito, muito obrigado, PC, ao João Carlos Motoka, vocês que se disponibilizaram a estar aqui hoje para poder gravar esse programa especial desses 45 anos, tá certo? Muito obrigado, até a próxima e a gente volta.